E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E o jogo grátis dessa semana da Epic Games já está liberado, bora conferir? Bora! E o jogo dessa semana da Epic Games é o Wolfenstein The New Order. Wolfenstein The New Order revitaliza a série que criou o gênero de tiro em primeira pessoa. Em uma realidade alternativa na década de 60, você descobrirá um mundo inexplorado e governado por um inimigo familiar, que conseguiu transformar os rumos da história que você conhece. O jogo é ação, tiro e primeira pessoa. Wolfenstein The New Order é o jogo dessa semana da Epic Games. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. Amém.